A última semana na Câmara Legislativa foi repleta de boas notícias para o funcionalismo local Para possibilitar a reestruturação de carreiras e a nomeação de novos servidores os deputados distritais aprovaram no dia 23 uma série de alterações à lei de diretrizes orçamentárias deste ano As mudanças autorizam aumentos de despesas públicas que possibilitarão a reestruturação administrativa do DR e também a da carreira da Polícia Penal do DF a criação de uma gratificação para servidores do IBRA a concessão de reajuste para carreira de apoio às atividades jurídicas a nomeação de professores e de gestores em políticas públicas e gestão educacional e a nomeação de até 50 músicos para a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Outra mudança na LDO aprovada no dia 23 garante atendimento especializado na rede pública de saúde do DF para mulheres vítimas de violência doméstica A medida viabilizará acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras quando necessário Os distritais também aprovaram a abertura de R$ 31,9 milhões em créditos adicionais ao orçamento do DF A maior parte da verba será destinada ao pagamento de educadores sociais voluntários Também serão beneficiados o Fundo de Segurança Pública do DF, o Fundo Antidrogas, o Fundo de Combate à Corrupção e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF Outra matéria aprovada em plenário possibilitará aos enfermeiros mudar de especialidade quando houver interesse pessoal ou necessidade do serviço Pela medida, as mudanças ocorrerão sem interferência na carreira O plenário também aprovou em primeiro turno projeto que altera para o dia 6 de janeiro a data das posses dos deputados distritais e do governador do DF A medida ainda precisa ser aprovada em segundo turno A sessão do dia 23 também ficou marcada pela homenagem, com um minuto de silêncio ao ex-deputado distretal César Lacerda, falecido no último dia 20 No dia 24, houve o lançamento da revista Parlamento e Cidadania o mais novo veículo informativo da CLDR A publicação tem caráter técnico-científico e pretende produzir e divulgar informações sobre a realidade e os desafios para o desenvolvimento integrado da capital Ainda no dia 24, a Câmara Legislativa concedeu o título de cidadão honorário de Brasília para o presidente do Correio Brasiliense, o mineiro Guilherme Machado A iniciativa da homenagem foi do deputado pastor Daniel de Castro